Está começando mais um Separação de Sílabas E no programa de hoje nós vamos receber um convidado mais do que especial O crítico de cinema Lenilson Maia Como é que você tá Lenilson? Tudo bem? Lenilson Lenilson Maia A palavra de hoje é sociabilização Você vai ter que separar as sílabas da palavra sociabilização Valendo! So-si-a-bi-mes-me-ri-lo-ji-di-ta-ti-pin Do-res-pi-no-za-li-za-ção Muito bem, Lenilson Maia. É isso aí. No separação de sílabas é assim. Você fica sem a-la-bras. Para você que está assistindo, pode parecer que é fácil nós realizarmos as nossas separações de sílabas. Mas o que vocês não sabem é que para cada separação de sílabas nós temos uma despesa problemática com advogados especializados no divórcio de sílabas. É uma especialidade muito rara no direito. Poucos alunos de direito têm interesse em veredar pelos direitos das sílabas no seu processo de separação. Por isso é um serviço muito difícil de ser encontrado. Para cada separação de sílabas nós somos cobrados em R$ 13,75. Por isso eu preciso da sua ajuda para continuar com esse projeto de democratização. do acesso à separação de sílabas de uma forma digna, dentro da lei e que garanta o direito ao sentido a cada sílaba, ainda que separada, cada uma seguindo o seu caminho. Por isso, para que você possa nos ajudar, você pode doar R$ 13,75. Possibilitando dessa forma que nós continuemos com o nosso projeto de separação de sílabas. Se você estiver interessado em nos ajudar, pode entrar em contato comigo.